Sem conseguir repetir a escalação, Paysandu ganha reforços e pode ter time completo no reparar. Márcio Fernandes enfrentou sérios problemas para escalar time no início dessa temporada, mas o papão conta com novos jogadores e o DM está quase vazio. Márcio Fernandes teve dores de cabeça para escalar o Paysandu no início da temporada, já que o time conviveu com lesões e suspensões de jogadores no início do ano. Por causa disso, o técnico ainda não conseguiu repetir a escalação em dois jogos seguidos em 2023. Na Copa Verde, além dos problemas citados, o treinador bicolor não pode contar com Vinícius Leite, Eric Vieira e Dilson, pois esses atletas não podem disputar a competição pelo papão. Contudo, para o próximo reparar, na oitava rodada do Parazão, o time bicolor pode entrar em campo bem modificado. Os laterais de Dilson e Eric Vieira não estão inscritos na competição regional, enquanto Vinícius Leite já atuou na Copa Verde com a camisa do Vila Nova. Porém, esses atletas não têm impeditivos para o próximo reparar, pelo Campeonato Paraense. Edilson e Vinícius Leite, por exemplo, foram titulares na única oportunidade que tiveram para jogar e podem entrar em campo contra o Remo, principalmente o atacante. A diretoria do Paysandu correu para registrar novos reforços antes do período de inscrições de atletas no Parazão e expirar. Na última sexta-feira, cinco jogadores foram registrados no Boletim Diário Informativo BID. Os novos bicolores são o zagueiro Rodolfo Filemon, o lateral-esquerdo Igor Fernandes, os volantes Kelvi e Giovanni e o atacante Luiz Felipe. Todos eles estão disponíveis para atuar não só no Parazão, mas também na Copa do Brasil e Série C do Brasileiro. Fernando Gabriel e Paulo Henrique fizeram um grande segundo tempo na última partida contra o Remo e podem ganhar mais minutos na equipe. O camisa 11 bicolor foi o motor do time contra o maior rival, marcou o gol da virada e levou o confronto para as penalidades. No departamento médico, apenas o atacante Stefano Pinho e o zagueiro Yarley são dúvidas, mas eles têm uma semana para se recuperar. Se inscreva no canal, deixe seu like e tenha todos os dias vídeos atualizados. Deixe nos comentários o que achou da notícia.